Eu duvido muito que com uma prisão ilegal e inconstitucional o Brasil não venha a ter que se arrepender de olhar para o seu Estado, que meteu na prisão um antigo presidente de forma absolutamente violadora das regras constitucionais e retirando-lhe aquilo que é uma proteção constitucional válida para todos os cidadãos brasileiros. Todos são inocentes até uma sentença transitada e julgada. O que nós assistimos ontem foi um ato de violência política contra o presidente Lula da Silva. Há muitos que consideram que a prisão do Lula é, digamos assim, a segunda parte do golpe parlamentar de há dois anos atrás. Pois eu estou convencido que não é apenas a segunda parte, mas é também um novo patamar do golpe político. E se nós, no primeiro momento, podemos dizer que começou o chamado warfare, isto é, a utilização da justiça como um instrumento para perseguir um adversário político, uma guerra através da justiça para perseguir um adversário político, com a prisão de Lula passámos ao warfare total, isto é, não se trata apenas de obter o triunfo sobre o adversário, trata-se de eliminar o adversário, trata-se de aniquilar o adversário, trata-se de o transformar num inimigo absoluto. E é isto que tem acontecido no Brasil. E é isto que tem acontecido no Brasil.